E a LV do MDP, é ele que tá presente, ó a espirana dançando, ó a espirana dançando Mas que mina é essa, só quer jogar que eu tô de peça Ontem me viu andando pela rua e comentou com as suas colegas Esse aí já é meu, mas quem disse que eu sou seu Antes tu não me queria e hoje quem não quer sou E vai dizer pra suas colegas que eu tô solteiro No final do baile eu arrasto elas pro beco e vai dizer pra suas colegas que eu tô solteiro No final do baile eu arrasto elas pro beco Arrasto elas pro beco Desce no talento, sobe no talento Leozinho não guarda mágoas, vai tacar seu sentimento Desce no talento, sobe no talento Leozinho não guarda mágoas, vai tacar seu sentimento Desce no talento, sobe no talento O LV não guarda mágoas, vai tacar seu sentimento Vai tacar seu sentimento E a LV do MDP, é ele que tá presente, ó a espirana dançando, ó a espirana dançando Desce que vim na essa, só quer jogar que eu tô de peça Você me viu andando pela rua e comentou com as suas colegas E aí já é meu, mas quem disse que eu sou seu Antes tu não me queria e hoje quem não quer sou eu E vai dizer pra suas colegas que eu tô solteiro No final do baile eu arrasto elas pro beco E vai dizer pra suas colegas que eu tô solteiro No final do baile eu arrasto elas pro beco Desce no talento, sobe no talento Leozinho não guarda mágoas, vai tacar seu sentimento Desce no talento, sobe no talento Leozinho não guarda mágoas, vai tacar seu sentimento Desce no talento, sobe no talento Leozinho não guarda mágoas, vai tacar seu sentimento Vai tacar seu sentimento